Salve rapaziada, aí ó, hoje vou fazer um videozão diferente aí, um carro vlog, mas vai ser com a pamposa aí ó, só o cano, tá? Então agora vamos tirar aqui ó, vou tirar o escape ó, já soltei a braçadeira ali, vou tirar o escape aqui ó, na saída do motor, na primeira braçadeira Será que vai ficar alto o barulho? Será que vai ficar bom? Vai ficar ruim né? Então agora eu vou soltar aqui atrás né, nesse suporte aqui ó, eu não vou soltar aqui, vou soltar só aqui e puxar pra trás Tem que soltar ali atrás também, é outro igual esse aqui, beleza? Eu vou tirar e já volto Aqui rapaziada ó, já tá tirado ó, solcando o motor tá ali ó, solcando já na saída do motor, tá vendo? Prendi ele com um arame ali na longarinha na outra parte pra não ficar solto tá? Já parafusei pra trás de novo Tá sujo cara aí E a gente vai indo pra roça, então o carro vlog vai ser na terra de novo Por isso que eu tô tirando né, porque se fosse pra andar na cidade eu não tirava Dá pra ver o aí, se eles vão me pegar Então, segura o carro vlog aí Espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva no canal Comente aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, se quer mais vídeo assim ou se não quer mais Beleza? Pode comentar aí, valeu Olha aqui dá pra ver melhor ó Vamos indo então Ó como é que tá o barulho Vamos indo então Eu quero dar até a churin Eu quero dar até a churin Surgein Ok ó E aí Vamos lá. O legal é que quando a gente tira o pé, ela não faz barulho. Vamos mexer os vistas? Vamos lá. 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 Vai ficar? Pode ir em vai viado Já tá moscando Não vou passar não Só aí baixo Não vou passar não Não vou passar não Aí eu vou dar umas esticadinhas pra vocês aí e vou finalizar o grito. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Rapaziada, vou finalizar o vídeo por aqui, porque já está ficando muito grande o vídeo. Só vou dar uma esticadinha nessa reta aqui para vocês e vou finalizar o vídeo, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem o vídeo. Então é nóis, abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau. 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 Tchau, tchau.